Hey everyone, how are you? Good afternoon. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? E eu espero que todos estejam bem. Então, vamos lá para mais uma aulinha de inglês, para mais uma quinta-feira juntinhos? Vamos lá. E hoje o nosso assunto, ele é sobre algo que nós já estamos estudando, que é sobre MyPets, os nossos animais de estimação. Então, pet, que é animal de estimação, como vocês já sabem. Então, pessoal, hoje a gente já aprendeu alguns pets como dog, fish, cat, bird, right? Então, hoje nós vamos aprender mais quatro pets, que nós não sabemos ainda, que achem que vocês não sabem, mas que se souber, é perfeito. Se não souber, vai aprender agora, tá? Então, vamos lá. So, repeat with me. Então, repitam comigo, tá? Vamos lá, pessoal. Tem, inclusive, uma observação. Até na nossa aula que eu pedi para vocês mostrarem o pet, um coleguinha mostrou um pet que eu ainda não tinha falado, e vou falar agora, tá? E esse pet, iniciando por ele, é turtle. Turtle. Como vocês estão vendo na imagem, é tartaruga. E aí, nós temos outro pet, que é rabbit. Rabbit. Como vocês veem na imagem, é coelho. Nós temos agora outro pet, que é... Ahn... Olha na imagem, que é o quê? Mouse. Mouse. Mouse, como vocês estão vendo, é rato. Aqueles ratinhos, que ficam dentro daquelas rodinhas, vocês devem conhecer. E nós temos, por último, mas não menos importante, que é... Ahn... Que, no caso, nós temos o... Sabe? Parrot. Parrot. Como vocês estão vendo, é papagaio. Certo? Nós temos bird, que é passarinho, e parrot, que é papagaio, ok? Então, nós conhecemos quatro pets hoje. Mais quatro, né? Que foram... Turtle, Mouse, Parrot, and Rabbit, ok? Então, espero que tenham repetido comigo, tá bom? Nós vamos praticar esses novos pets que nós acabamos de conhecer em inglês. So, bye bye! Tchau, tchau, tchau.